Eu vou ler para vocês um trechinho de Emmanuel, já estou com saudade de ler o nosso Palavras de Vida Eterna, faz tempo que eu não leio ele aqui, Palavras de Vida Eterna, olha aqui, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel, nosso Emmanuel, e nós vamos ler, o capítulo 25, Ouvirás de Certo, tá? Capítulo 25, Ouvirás de Certo, ouvirás de Certo, Marcos capítulo 15, versículo 30, se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás de certo as provocações do mal em todos os instantes do testemunho, se em verdade vives a procura do Cristo, Por que choras sobre o fardo das provações? De que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Se és médium com tarefa de caridade, onde estão os espíritos protetores que não te aliviam as amarguras? Você vê, Emmanuel está dizendo o seguinte, quando você faz o bem, quando você é uma pessoa que está se esforçando para fazer o bem, você vai ouvir um monte de tentações na tua cabeça para tentar fazer você desistir. Aí ele está trazendo as tentações mais comuns, entendeu a ideia? Vou começar de novo, ó, se em verdade vives a procura do Cristo, o que chora sobre o fardo das provocações? Então, às vezes você está lá, não, mas eu estou estudando, eu faço o evangelho e tal, aí vem na tua cabeça, se você está estudando tanto o evangelho, por que você ainda chora perante esses problemas? Tipo assim, você não é de nada, você é um feio que fica vendo o evangelho aí, essas coisas todas, tá vendo? Você não dá conta de nada, vai na cabeça da gente, né? Outra, de que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Entendeu? Aí tem pessoas que falam, eu não vou dar conta. Aí um amigo fala, não, vamos rezar, tenha fé em Deus, aí vem na tua cabeça. Não vai adiantar nada mesmo, o que te serve essa fé? Eu estou aqui internado, tomando agulhada de todo lado. De que serve essa fé? Estou aqui abandonado, não tem ninguém que me ame, que me quer. De que serve essa fé? Estou aqui com a conta de água, de luz atrasada. De que serve essa fé? Estou aqui no meio dessa situação hostil. Então a própria cabeça da gente entra em sintonia com vibrações que vão fazer a gente desanimar se a gente não prestar atenção. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso? Se és médium com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que não te aleviam nas amarguras? Ué, você não é médium? Você não está aí se esforçando? Por que os espíritos não estão aí para resolver seus problemas? É a tentação. É a tentação de nos fazer desistir. É a tentação de nos fazer desistir. Registrarás interrogações como essas a cada passo. É necessário... Desculpa, desculpa, pulei uma, pulei duas. Perdão, perdão, perdão. Volta, volta. Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. Perceba, mas você não confia em Jesus? Então se liberta. Se louvas o espiritismo como doutrina da luz, por que te demoras na sombra das aflições? Registrarás interrogações como essa a cada passo. É necessário te reveles à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes da tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual pelos tempos afora. Vou ler de novo, hein? É necessário te reveles à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes da tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual pelos tempos afora. Olha o que Emmanuel está dizendo. Não é porque você estuda, não é porque você reza, não é porque você tem fé em Deus, que você vai ter privilégios na terra. É isso que ele diz aqui nesse parágrafo. Não é porque nós temos fé em Deus, ou estamos aqui no Evangelho, falando de Deus, pensando, vamos vibrar com a humanidade, bora, vamos ajudar a família. Não é porque você já tem um coração bom que você vai deixar de passar pelo que precisa, e eu também. Entendeu? Então nós não devemos, na lembrança profunda de Emmanuel, colocar, gente, a referência de paz verdadeira nos momentos transitórios da matéria. Porque por vezes na matéria nós seremos desafiados na nossa confiança, na nossa estima, não é? A gente vai ser desafiado na nossa paz, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos. Olha como isso é importante, né? Para ter uma fé sólida. Ensinarás com teu exemplo que o Evangelho não é a oficina de vantagens na experiência material, mas sim um templo de trabalho redentor para que venhamos consertar a nós mesmos diante da vida eterna. Percebe? Então assim, nós vamos mostrar com o nosso exemplo de perseverança e de fé que o Evangelho não é uma busca de vantagens imediatas na terra, que nós estamos construindo uma alma iluminada para a imortalidade. Então eu penso o seguinte, o que você está fazendo agora para cuidar da sua alma, da sua família, do seu coração, vai te acompanhar, não é só agora, nessa semana ou no próximo ano. É para a vida toda e para as demais que virão. Você entende isso? É uma visão muito ampla. O que o Espiritismo postula e Emmanuel está lembrando é isso. Quando você toma consciência que você é um ser espiritual criado por Deus, você tem início, porque você vem do Pai, mas não tem fim. Quando nós entendemos que nós estamos caminhando para uma eternidade que nos aguarda de trabalho, que é a nossa evolução, o nosso despertar espiritual de agora vai nos favorecer no médio e longo prazo, então a gente começa a ver os desafios ao nosso redor com um novo olhar, entendeu? A gente sai daquela posição de fraqueza, você sai daquela vibe de, oh meu Deus, e agora? Por que comigo eu não vou dar conta? E você entra na vibe, estou criando uma obra-prima na minha alma. Estou trabalhando em cada dia, em cada momento, burilar de emoções, sentimentos, pensamentos e comportamentos que eu não tenho ainda, mas eu vou ter, que vão me acompanhar agora, mas vão me acompanhar para a vida eterna. Então a gente aprende a ver o Evangelho como um alimento, gente, como um incentivo para trabalhar a vida eterna, a partir de agora. Então veja, a ideia não é você, ah, eu vou ser feliz amanhã. Não, eu quero ser feliz hoje, na medida do que eu posso. A ideia não é, ah, amanhã eu não vou ter problema. Não, eu quero aliviar a minha dor hoje, mas eu entendo que é um processo. Percebe a diferença que Emmanuel está dizendo? É necessário eu e você termos a consciência que é um processo. Porque na hora que a gente esquece que isso é um processo, que isso demanda tempo, demora, não adianta dizer que não demora, demora, sim senhor e sim senhora. A gente fica imediatista, é onde a fé vai embora. E com a fé indo embora, você fica depressivo, fica tristônico, tenta suicídio, no caso extremo. Alguns pior, conseguem. Outros não conseguem, ficam machucados aqui na Terra. Tem gente que vai lá e tenta de novo. E você vai analisar a Gênesis, a origem base, é uma pessoa que não conseguiu se adaptar à sua vida na Terra. Por quê? Pela hostilidade que ela experimenta com relação à vida que ela tem. Ela não conseguiu encontrar uma fonte de conexão. Porque aquele que passa pela dor, pelo problema, mas graças a Deus consegue se conectar com o sentido, com o propósito, apesar de tudo. Porque a vida é desafiadora para todos nós, e cada um os mais, outros menos, porque depende do que a gente precisa vivenciar. Mas a gente não desiste, entendeu? A gente busca o alimento para a alma. E isso muda tudo. Eita, meus amigos, profundo esse estudo de Emmanuel, gente. Profundo. Muito profundo. Palavras de vida eterna. Capítulo 25, virais e certo. Tem mais. Mas como eu prometi, eu ia fazer um trechinho só, só para a gente abrir nossos estudos aqui. Eu vou deixar aberto para a gente agora conversar sobre o que vocês quiserem. Mandem as perguntas que quiserem, tá? Eu não vou falar só de um assunto. Eu vou procurar mudar os assuntos para a gente ter a chance de estudar coisas diferentes e todo mundo ter a chance de participar. Tá certo? Eu vou selecionando aqui aquelas que chegarem primeiro. Ricardo, você poderia falar sobre os encontros de alma? Tipo, as pessoas, amigos, amores que entram na nossa vida para ensinar a caminhar na luz e que sempre agregam coisas boas? Claro. Pergunta da Larissa Cardoso. Obrigado, Larissa. Minha querida, o que a gente aprende, né? Nós estamos na vida atraindo e repelindo. Sabe os ímãs que você tem o polo positivo e o polo negativo? Não estou falando de ser positivo ou negativo no sentido de coisas boas ou ruins. Não, no sentido de atração. Então a gente aprende, veja bem, no magnetismo que os opostos se atraem. Na vida, pode até se atrair, mas não fica junto. Quem é que fica junto? Semelhantes. Então, nas relações humanas, a lei da física não se aplica. Nas relações humanas, você até pode ser atraído por alguém contrário a você, porque existe uma finalidade de aprendizagem entre as duas almas. Mas para permanecer em conjunto, só pelas afinidades. Assim, você não fica convivendo cheio de felicidade, alegria, bondade, liga, com quem você não gosta. Então, e vice-versa, né? Então, existe um núcleo aí de troca de afinidade. Então, nesse sentido, essas pessoas que entram no nosso caminho, especificamente para nos beneficiar, foi a pergunta da Larissa, foi pessoas boas que entram para nos beneficiar. Isso é um processo que vai acontecer sempre e sempre aconteceu. Porque a gente não só atrai pessoas, né? Para a gente resgatar. Nós atraímos pessoas que vão nos fortalecer do mesmo jeito que nós também vamos ser alimento, né? Para essas pessoas, com o nosso carinho, com a nossa fala, com o nosso afeto. É uma troca, gente. Pensa o seguinte, tudo é uma troca. E você sabe o que eu acho mais lindo nessa história toda de afeto? É que o afeto não conhece distância física. Não é, gente? O afeto não conhece distância física. Olha que interessante o nosso caso aqui. Gente, 99,9% de vocês eu não conhecia antes de começar a pandemia. E continuo sem conhecer fisicamente 99,85% de vocês. Poucos eu já tive a alegria de ver em algum evento presencial ou encontrar na rua. Mas a maioria eu não conheço. Mas eu acredito que nós temos um afeto verdadeiro aqui. Porque eu venho para cá numa felicidade. Deus é testemunha disso numa alegria. Como se eu estivesse vendo você aqui, entendeu? Para mim, você está aqui na minha casa, no estúdio, tomando café. Nós estamos juntos aqui falando do evangelho. E aí eu vejo os comentários de vocês. Você me alimenta, não é? E aí eu te alimento. E nós todos estamos juntos. Então olha que coisa mais linda, não é? É uma grande troca. É uma grande troca. É uma grande aprendizagem. Estamos todos juntos aprendendo a crescer, a evoluir, a despertar. Então é uma grande troca. E olha que interessante. O amor, ele vai além das questões físicas. Luciene. Um dia, tenho filho de dois anos. Quando dormimos, a gente se encontra no plano espiritual para fortalecer compromissos. Ele é criança ou adulto? Ficou meio confuso isso aí, hein? Outra pergunta. Por que você não lê nada do Divaldo? Vamos lá. Deixa eu ir de trás para frente, então, Luciene. Refaz a primeira pergunta, que ela ficou meio confusa aqui. Eu tenho um filho de dois anos. Quando dormimos, a gente se encontra. É uma pergunta, então, né? Para fortalecer o compromisso, ou ele é criança ou adulto? Vamos lá. Eu vou responder na medida do que eu entendi da tua pergunta. Se não for isso, aí você refaz ela aqui. Se eu enxergar ela aqui no rol das perguntas, eu respondo de novo. Gente, o espírito, ele tem histórico. Então, o fato de você ter uma criança de dois anos, isso é o corpo dessa existência que tem dois anos. O espírito não tem dois anos. Nenhum espírito tem dois anos para estar aqui na Terra. Para começar a reencarnar na Terra, segundo André Luiz, a gente tem pelo menos um bilhão e meio de anos. Pelo menos um bilhão e meio de anos. Então, é claro que durante o sono, a gente se encontra com afinidades espirituais. Você pode se encontrar com o filho, com o pai, com a mãe, com o sobrinho, com o amigo, da vida passada e também dessa. A gente pode fortalecer os laços, os compromissos ou não. Por exemplo, na hora que a gente está dormindo, os interesses podem ser diferentes. Percebe? Eu posso ter um interesse enquanto eu estou dormindo, minha esposa pode ter outro, cada um dos meus filhos pode ter outro. E o espírito vai para onde a afinidade dele busca. E, eventualmente, a gente pode estar junto também no mundo espiritual. Então, assim, há uma série de possibilidades que se estabelecem, tá? Mas uma coisa é certa. Se você é mãe e você tem um filhinho, você já tem aí um vínculo profundo e gigante para ser nutrido todo dia, todo instante, né? E a segunda pergunta, por que eu não leio nada do Divaldo? Não, não, porque vão por partes, né? Primeiro que o Divaldo não escreve. Divaldo psicografa. Tem vários livros aqui, romances do Divaldo. Mas, gente, não é nada contra ou a favor. Vocês têm noção de quanta gente tem no mundo para a gente poder estudar? Do volume de livros que a gente tem para poder estudar? Lembra isso o seguinte, nós não estamos numa casa espírita aqui. Se a gente fosse uma casa espírita, estivéssemos estudando única e exclusivamente o Espiritismo, eu só estudaria livros espíritos e, com absoluta certeza, faríamos estudos profundos também das obras de Joana de Ângeles, de Manuel Filomeno de Miranda, que eu gosto muito, que são alguns dos espíritos maravilhosos, né? Que trabalham junto com o nosso Divaldo, né? Que dispensa comentários, fez aniversário, inclusive, agora, né? Graças a Deus, juntinho com a gente. Mas a gente tem muita coisa para você fazer. Então, amiga, são muitos livros, eu estava explicando aqui, para a gente poder estudar. Seguindo, 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 seguindo. Ricardo, você poderia comentar sobre os Mestres Ascensos e a Fraternidade Branca? Obrigado, sim. A Fraternidade Branca, Alex, ela... Vamos lá. Tudo depende da abordagem que a gente vai fazer, né? Existem diversos possíveis entendimentos do que seria a Fraternidade Branca. Na realidade, a gente só vai saber ao certo quando desencarnar, para ter essa certeza absoluta, né? Sabem, porque nós vamos perguntar na fonte. Evoluindo para isso, é lógico. Mas o que a gente sabe é que a primeira presença da ideia da Fraternidade Branca foi amplamente divulgada pela Helena Blavatsky, no finalzinho do século XIX, quando ela cria a teosofia. E, naturalmente, junto com essa comunidade teosófica, traz-se a comunicação, porque ela foi uma grande médium, né? Além de uma excelente escritora, de espíritos ascensos, né? Que, teoricamente, fariam parte da organização do nosso sistema solar. Nós temos o nosso Emmanuel, que nos traz, sem entrar em detalhes de nomes, que nós temos a comunidade dos espíritos puros, que coordena o nosso sistema solar. Então, obviamente, muitas pessoas gostam de fazer uma livre associação entre uma coisa e outra. Ah, então essa comunidade dos espíritos puros seria a Fraternidade Branca? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode ser que esses espíritos puros estejam muito além do que a gente imagina dos mestres ascensos da Fraternidade Branca, né? E pode ser que, por uma questão de nomenclatura, espíritos que fazem parte da Fraternidade Branca façam parte da comunidade dos espíritos puros. Então, a gente não pode afirmar com certeza. Mas uma coisa é certa, né? Esses espíritos ligados à Fraternidade Branca seriam espíritos bastante iluminados, bastante evoluídos, ligados aos destinos do planeta Terra, se importando com os destinos evoluídos do planeta Terra, e cada qual, já tendo até passado por experiências pretéritas aqui na Terra, e no mundo maior, já tendo essa evolução sendo alcançada, trabalham em comum acordo para ajudar o nosso planeta a despertar, nosso planeta a evoluir e, na medida do possível, ajudar o cosmos a fazer o mesmo. Tá bom? Essa pergunta é ótima. Olha, pergunta da Priscila. Ricardo, bom dia. Meu marido desencarnou tem 15 dias. Todos os desencarnados, quando fazem a passagem, eles chegam no plano espiritual dormindo? Se sim, ficam dormindo em tratamento por quanto tempo? Priscila, antes de mais nada, todo o meu carinho, viu? Todo o nosso conforto para o coração, porque a gente sempre tem que lembrar disso, né? O fato da gente estudar as leis divinas, da gente trabalhar o Evangelho, de forma alguma, tira da gente a saudade, o afeto, o amor, que é natural por aqueles que a gente ama tanto. Então, Jesus com certeza está abençoando o seu coraçãozinho e da sua família, e fico feliz de você estar junto conosco aqui nessa jornada, e tenho certeza que as suas preces estão chegando sem dúvida nenhuma para o seu esposo também. Tá bom? Mas vamos lá, a resposta. Gente, não existe uma regra pronta. Cada um de nós trabalha o que vai acontecer após o desencarne na encarnação. Porque tudo depende da nossa evolução espiritual, depende das nossas vibrações, depende do nosso mérito. Entende? É uma equação muito complexa e ao mesmo tempo simples. Olha que coisa curiosa. Por que é complexa? Porque cada ser aqui na Terra tem uma vida que nem é própria. Então não tem como a gente afirmar, ah, não, a desencarnação vai ser assim em X, porque para o fulano foi. Não. Eu vou sugerir, a gente está estudando na nossa reunião mediúnica, com o nosso grupo aqui, o Céu e o Inferno, que eu já estudei com vocês, relatos de desencarnações. Eu gosto muito desse assunto, vocês já viram? Gosto demais. Porque eu acho muito didático. A maioria das pessoas precisa saber que a morte não existe, como a gente imagina. Só que a maioria não sabe. Mesmo a espírita. Tem muita dúvida quanto a isso. Mesmo a gente tem 20, 30 anos espiritismo, nem dúvida. Então adora estudar relatos de recém-desencarnados. Tem na revista Espírita todos os números. Fica aqui a indicação para vocês. E, em especial, no livro Céu e Inferno, na segunda parte. E aí a gente vai ver, pelo livro Céu e Inferno, uma obra magnífica que Allan Kardec trouxe, que a velocidade ou o tempo que demora para um espírito se comunicar, por exemplo, quando ele consegue, ou o tempo que ele demora dormindo, é muito relativo. Nós temos notícias, meus amigos, de espíritos que desencarnaram, fisicamente, e duas, três horas depois, já estavam se comunicando com Chico Xavier. Jerônimo Mendonça foi um caso assim. O famoso gigante deitado. Não sei se vocês conhecem a história de Jerônimo, né? Teve uma época que eu contei muitas histórias do Jerônimo. Histórias fantásticas. Ele era tão desprendido da matéria, que quando ele desencarna, o espírito dele estava tão mais no mundo espiritual que no físico, ele estava tão, sabe, sem influência já da matéria, que ele consegue naturalmente se conduzir para o mundo espiritual e se comunica com Chico. Nós temos no livro Céu e Inferno relatos de espíritos assim, poucas horas e dias depois. Me falha a memória, tá? Se alguém conhece aqui me falhar, pode ficar à vontade de me corrigir, mas me falha a memória, a mensagem do Sr. Joubert, que trabalhou junto ao Kardec, na primeira instituição espírita da história, lá em Paris. Ele desencarna, ele pede para ser convidado a se comunicar, e obviamente se ele o consegue, porque havia condições para tal, e tinha pouco tempo. Agora, tem espíritos que vão dormir durante muitos meses, e até anos. Então, assim, cada caso é um caso. Só a título de curiosidade, tá bom? Porque cada caso é um caso. Esses espíritos de pessoas famosas, quando desencarnam normalmente, que geram uma comoção muito grande, muito grande, principalmente, se são pessoas boas, já têm um coração bacana, pode ter certeza que a tendência é que eles durmam durante um bom tempo, até o clamor popular diminuir, para que ele tenha condição de despertar no mundo espiritual e fugir da perturbação. Nós conhecemos, por exemplo, o caso da história do Ayrton Senna. O Chico, fala do próprio Chico Xavier, quando Ayrton Senna desencarnou, ele ficou dormindo durante um bom tempo no mundo espiritual. Não só para a recuperação do perispírito, mas assim, para a recuperação dele, para diminuir o nível de comoção popular que se instalou no Brasil e no mundo por causa da morte do Senna. Quer dizer, certamente ele não teria estrutura nenhuma para poder dar conta daquilo. Então, cada caso é um caso. Então, não tem como a gente, entende? Afirmar o que está acontecendo. Mas, o que eu acho que é o mais importante, e eu acredito que seja o cerne da sua pergunta em relação ao seu marido recém-desencarnado, é, ore por ele, tenha fé em Deus, que a sua oração está chegando até ele, tenha certeza exata que ele está recebendo todo o auxílio que ele precisa, e se ele vai dormir mais um pouquinho, se ele não vai dormir, o importante é que você esteja bem, sabe, confiando em Deus nesse sentido. Eu conheço um caso recente de uma senhora que ela desencarnou em um acidente de automóvel, né, uma pessoa, eu não tive o privilégio de conhecê-la, mas sei que era uma senhora muito boa, eu tive a honra de conhecer o filho dessa senhora que se tornou um grande amigo nosso, ele, esposo, os meninos, hoje são pessoas muito próximas, pessoas maravilhosas, mas veja, você está vendo, uma situação de dor trazendo amor, ele vem em busca por causa da dor, sabe, orientações sobre a mãe, e aí o amigo espiritual, graças a Deus, conseguiu trazer o nível de informação que ele precisava, e eu vi essa senhora, vi claramente essa senhora sendo levada, colocada na cama, dormindo durante um bom tempo, e recentemente eu nem lembrava de nada, a gente nem sabia de nada, em algum determinado contexto, contexto em que eu vi essa senhora andando, assim, não na minha casa, mas no mundo espiritual, na hora que o amigo espiritual estava cuidando dessa família, ele nem tinha perguntado nada, foi espontânea, ela acordou, e assim funciona, mas eu não sei, não, tem mais de dois meses, acho que o acidente foi no final do ano passado, nós também, maio, seis, sete meses, então assim, meu pai, meu pai ficou dormindo, pelo que eu saiba, há mais de um ano, sabe, nas câmaras de retificação para poder regenerar a estrutura perispiritual dele, né, por algumas questões que ele tinha aqui na Terra, então assim, não tem regra, o importante é, confia, esse é o ponto que os espíritos sempre me dizem, confia, e que a gente aprende, falo por experiência própria, não vou me furtar de compartilhar minhas experiências aqui, porque acho que pode ser útil para alguém, mas vamos falar acima de qualquer questão particular do ensinamento que chega do mundo maior, confiemos, tá bom, confie, confie, não se preocupe com o tempo, maior ou menor, tenha certeza de que Deus está cuidando de quem você é, opa, vamos lá, Ricardo, fala sobre o dízimo? Sim, gente, o que é a ideia do dízimo, né, o dízimo é uma expressão que vem lá do processo bíblico, atrelado à ideia de dízimo, né, uma parte do seu salário, como sendo ofertado a Deus e endereçado aos pobres como uma forma de gratidão, né, por tudo o que a gente recebe, e consequentemente uma forma de compartilhar materialmente com quem tem menos. Bem, o dízimo é fonte de polêmica, eu honestamente creio que nem por causa do dízimo, mas pela forma como infelizmente algumas pessoas manipulam a ideia do dízimo. Então vamos separar as duas coisas? Eu vou separar essa resposta do dízimo da seguinte forma, né, um, o que que eu acho, o que que o mundo espiritual mostra sobre você se importar em doar materialmente algo a alguém, ponto. e dois, a forma como isso é feito, ok? Gente, independente se você tá ajudando com um décimo do seu salário, um centésimo, cinquenta por cento, sessenta, setenta, é lógico que é fundamental que nós tenhamos uma paixão com todos os seres. Todos nós devemos fazer isso, nós temos um dever espiritual, porque nós somos irmãos. A gente vive numa trajetória terrena hoje em que num momento a gente pode estar tendo a condição física de trabalhar, de ter uma vida estável, no outro não, porque senão nessa vida a gente pode voltar numa outra com uma dificuldade gigantesca. Então imagina só, se eu e você estivéssemos passando por uma necessidade de pedir alimento, de precisar de dificuldades, você não ia querer que alguém te ajudasse? Te auxiliasse? Uma instituição, uma ONG, não importa, uma pessoa. Então a doação material ela é importante, sim, e a gente tem que acabar com essa hipocrisia de achar que não. Claro que ela é importante, óbvio. E eu fico com muita vontade para fazer isso, e vocês sabem do nosso trabalho do Instituto Namastê que parte para isso. É com muita alegria. Por quê? Porque você não paga conta de água e de luz com oração, você paga com dinheiro, não vamos ser hipócritas. Se você for no supermercado agora e falar, olha, dono do supermercado, eu tenho muita fé, eu vou rezar para a sua mãe, eu vou rezar para o seu pai, para o seu filho, posso levar cinco quilos de açúcar para fazer uma compra? Ele vai falar, infelizmente não, porque tem um monte de gente que quer rezar para mim também. Entende? Você vai pagar com dinheiro, não tem jeito. Então é claro que a questão material ela é importante. Isso é fato. Agora, ninguém pode obrigar ninguém a como fazer isso. E aí é que entra o processo perigoso. De algumas religiões, não é nem religião, o problema é o religioso, não é religião, é religioso. De algumas pessoas que usam da manipulação espiritual para forçar o outro a doar. E muitas vezes o dinheiro que chega vai para o bolso da pessoa e não vai para a instituição ou para quem está necessitado. E esse é o problema. Quantos líderes que nós sabemos de diversas religiões a partir do mundo, de diversas igrejas que embolsam o dinheiro para si? Ah, não, mas faz a caridade. Realmente faz, 50%. Pô, mas peraí. Mas então diga, olha, estou pedindo, parte, vai para o meu bolso. Não, as pessoas não falam isso. Se é um processo real, a ponto de você manipular alguém, olha, não, porque se você pagar um dízimo, você vai para o céu. Não, porque se você pagar, Deus vai te recompensar, vai trazer um emprego para você. Gente, não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim que funciona. Você não está comprando. você não está mais na Idade Média em que você comprava pedacinho no céu. Na Idade Média, a Reforma Protestante aconteceu por causa disso. Martinho Lutero se revolta e coloca lá o seu processo da Reforma indo contra a Igreja Vizente exatamente que você vendia em indulgência. Então era isso. Quem tinha dinheiro podia, era perdoado, comprava perdão, era uma forma de dízimo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então resumo da história. Resumo da história. Doe do seu coração. Eu acho fundamental quem pode fazê-lo. Não tenho dúvida que se você oferece, volta dobrado, triplicado. Mas é claro que você tem que analisar o que é saudável para você, se você pode ou como pode. E se eventualmente você não tem dinheiro para doar, doe seu tempo, ajudando alguém, auxiliando alguém em seu conhecimento. A gente sempre pode doar alguma coisa, meus amigos. Todos nós podemos doar, nem que seja uma oração, nem que seja uma prece a gente pode doar. Mas tem que ser de coração e não por manipulação. E ai daquele que manipula os outros, fazendo da dor do outro motivo da sua manipulação para ganhar dinheiro, para se favorecer sexualmente, para se favorecer de diversas formas, como a gente vê essas histórias tristes em diversas religiões. Ricardo, a minha esposa está passando o primeiro dia das mães após o desencarne da mãe dela. Está muito abalado. Como posso auxiliar? Estando ao lado dela, Léo. A melhor forma de você auxiliar a sua esposa é sendo marido bom. Não tem outra forma. Meu amigo querido, você não tem como sentir a dor por ela, não tem como tirar a saudade do coração dela, mas estando ao lado dela como um ótimo marido, só por se importar que mostra que você é, já vai fazer uma diferença grande, meu amigo. Sabe por quê, gente? As nossas dores, nós precisamos vivenciá-las. E o luto, ainda mais quando se fala de uma mãe que desencarna, é um processo natural que todos nós passamos. mas como a sua pergunta é como ajudar, eu acho que esse é um ponto central. A gente precisa entender, gente, dar o direito às pessoas de se sentirem com saudade, porque às vezes a gente não dá esse direito. Estou dizendo que é seu caso não, viu, Léo? Estou expandindo aqui a reflexão. Às vezes a gente não dá o direito da pessoa dela sentir falta. As pessoas precisam aprender a sentir sem medo. O que a gente precisa é estar ao lado delas para que essa dor, que é natural, ela não vide sofrimento. Aí sim, porque o sofrimento é ruim, né? O sofrimento, gente, é a dor que adoeceu, é a dor que vira revolta. E aí quando a gente tem alguém que nos ama, que está ali do nosso lado, que enxuga as nossas lágrimas e chora um pouquinho com a gente quando precisar, faz a gente rir, sabe? Reza conosco, manda luz. Isso vai ajudando a confortar e a trabalhar o luto no nosso coração. Então você tenha certeza, se você tem alguém que você ama muito, independente de ser esposa, pode ser o marido, às vezes nessa situação, né? Um amigo ou amiga sua não queira tirar a dor do coração do outro, fingir que ele não está sofrendo. Deixe, a pessoa tem o direito, ela precisa, sabe, lidar e desenvolver esses anticorpos. Não tem como. Chore, não tenha receita de chorar. Agora, fique ao lado da pessoa, entendeu? Para que ela saiba que ela não está sozinha. É como uma chuva forte. Está dando a chuva, deixa a água cair, mas daqui a pouco o céu estia e a vida vai continuar, porque isso é fundamental para todos nós. Tá bom? Fala assim, Ricardo, fala sobre a Eucaristia, que é um dos sacramentos católicos, né? Muito importantes. O que a Eucaristia é? Um hábito saudável para quem acredita nele. É importante? É, se você acredita nele e te faz bem. Vai fazer falta? Não, para aquele que não acredita nele, mas está muito bem em outro caminho. Vai fazer falta? Sim, se você acredita que deveria fazer, parte e não faz. Gente, os símbolos existem na Terra porque os símbolos nos ajudam a criar uma forte conexão de fé com o agente principal do símbolo. O símbolo é uma espécie de ponte. Quando a gente vai estudar a estrutura dos símbolos e até dos mitos, não só os símbolos, né? Mas os mitos, nós vamos entender que a linguagem mitológica, mítica e simbólica, ela enriquece a vida do ser humano e nos ajuda a criar pontes de conexão com significados, com sentidos. Então, a doutrina católica e a religião católica, que hoje é a maior religião do mundo, se a gente for pensar o catolicismo de maneira global, né? O apostólico romano, não. Mas o catolicismo, pegando todas as igrejas, que nós temos vários tipos de catolicismo que se espalharam ao redor do mundo, a igreja ortodoxa, aí você tem várias, a igreja ortodoxa, a russa, a armena, a grega e assim por diante, o catolicismo ainda é maior do que a religião muçulmana, são mais de 2 bilhões de representantes. Cada qual segue uma estrutura básica. Então, eles têm pontos comuns, mas a base teológica é a mesma, apenas a Bíblia, o Novo Testamento acaba sendo o mesmo. E o que acontece? Para os seguidores de qualquer religião, seus símbolos são importantes. É a mesma coisa que você me perguntar, o que você acha de parar para poder rezar cinco vezes por dia em direção à Meca? Bem, eu, Ricardo, não tenho sentido nenhum, eu não sou muçulmano. Eu não tenho nenhuma necessidade de fazer isso. E me sinto extremamente conectado com Deus com a forma de viver que eu tenho, entendeu? Mas se eu sou muçulmano, é muito importante que eu procure o sentido de Meca, e se eu puder ir, uma vez na vida, Meca, Medina, que são as cidades sagradas para os muçulmanos, que eu vá. Entende a ideia? São símbolos. Então, assim, o símbolo, ele merece respeito. Mas uma coisa eu garanto a vocês, à medida que o tempo vai passando, você vai diminuindo a necessidade de símbolos, porque você vai entrando em contato com a essência. Não é? E cada vez mais, você vai se sentindo perto de Deus e Ele de você, sem que muitos símbolos sejam necessários para que isso aconteça. Mas esse é um processo, gente, que pertence a cada um, e cada um deve seguir o seu caminho e se sentir feliz. Então, se algum católico vier me perguntar o que você acha? Você acha que eu devo batizar meu filho? Você é católico? Vou perguntar. Sou. Você gosta da ideia do batismo? Gosto. Batize? Lógico. Agora, se você, por exemplo, chega assim, você acha que eu devo batizar meu filho? Depende. Qual que é a sua religião? Não tenho nenhuma. Você sente falta? Não. Então, não batize. É muito lógica. Ah, mas se um futuro fizer falta. Ué, como vai fazer falta? Em quê? Você acha que Deus vai amar menos o seu filho porque não batizou? Porque tem menor lógica isso. Você vai na prisão, tá cheio de assassino, inclusive muito psicopata que é batizado. Não adiantou nada. Entendeu? Então, não é batismo que resolve ou deixa de resolver. É a conduta da pessoa, concorda? Não é sobre ter ou não ter batizado. Ah, mas e se meu filho no futuro quiser ser batizado? Ótimo. Ele vai e batiza, simples. A escolha é dele. Agora, não. Você é católico, você é evangélico, você tem a necessidade de ser batizado na igreja. Meu filho, vá. Entendeu? Não tem problema nenhum. Ah, não. Mas eu sou budista e eu preciso ter os símbolos do Buda? Vá. Ó, só pra vocês terem noção. Com o maior carinho do mundo. Eu tenho um monte de coisas aqui. Eu não comprei nenhum. Isso aqui tudo me deram. A dica é coordenadora da nossa falange do bem. O pessoal vai lá. Me deram. Mas assim, eu ir lá comprar, vocês não vão me ver fazer isso. Com todo respeito e carinho, porque eu não preciso comprar pra me conectar com Jesus. Entende? Mas eu acho lindo. Olhar e ver que ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Imagem de Francisco de Assis. Uma amiga me deu. Eu acho maravilhosa. Eu amo Francisco de Assis. Eu fui à cidade de Assis. Mas eu vou comprar uma imagem de Francisco de Assis? Não, não vou comprar. Não faz parte do meu perfil. Mas eu respeito profundamente. A ponto de trazer a público e deixar aqui. Ainda dou um beijo. É o respeito ao carinho de quem me deu. Olha aqui, ó. A imagem do Buda. Gente, o que tem de Buda aqui do meu... Vocês não fazem ideia. A gente ri, né? Uma pessoa que chegar na minha casa e fala, esse cara é budista. Eu amo budismo. Mas eu não sou budista. Aqui, ó. Tô um monte de Buda. Ó Buda da cara sem vergonha. Uma carinha boa. Tá vendo? Entendeu? Mas porque me deram. Então é respeito. Aí não tem mais como colocar porque aí tem mais jeito, né? Mas o que eu quero dizer pra vocês é isso. Símbolo aqui, ó. Aí não sei o que tem nada a ver com religião. Ó, são enfeites de uma mulher meditando. Eu achei lindo. Olha que legal. É simbólico. O que é que isso aqui simboliza? Uma mulher que medita. Centrada. Mas é um símbolo. Vocês estão entendendo a ideia? Então, assim, uma coisa é você gostar e te fazer bem. Outra coisa é você ter dependência. Eu vejo pessoas que usam patuaz, né? Nossa Senhora! Cadê minha corrente? Eu tô sem minha corrente? Meu Deus do céu! Agora que eu tô sem minha corrente eu vou ter um acidente? Não. Me deram uma corrente um tempo atrás. Eu uso uma corrente bonita, linda. Eu ganhei isso aqui. Um presente lindo, maravilhoso de uma pessoa que eu aprendi a amar muito. Lindo! Eu uso. Tá aqui. Acho muito legal. Recebi com carinho. Mas, assim, se não tiver corrente minha vida não vai mudar em nada. Continuo me sentindo protegido do mesmo jeito. Com ou sem corrente. Ah, porque tem a fitinha do Senhor do Bom Fim. Nossa, porque quando arrebentar vou ganhar três desejos. Legal! Se você acredita nisso e isso te faz bem isso é uma bênção pra você. Use três fitinhas do Senhor do Bom Fim. Mas eu não preciso da fitinha do Senhor do Bom Fim pra saber que eu cocrio e que eu sei que eu vou colher o que eu planto de bom ou de ruim. Percebe a ideia? Então, assim, uma coisa é você ter símbolos que te fazem bem. Outra coisa é depender deles. São coisas diferentes. Bem diferentes. Eu tenho símbolos no meu caso aqui que eu gosto muito. Mas não dependo de nenhum deles pra me conectar com Deus. Absolutamente nenhum deles. Já tem gente que depende. Se a pessoa não tiver ela se sente desprotegida. Ela acha que vai dormir mal. Ela acha que alguém entra no quarto dela. Ela acha que o demônio vai aparecer. Sabe? Tem mesmo. Tem gente que acredita muito nisso. Ah, né? Eu vou ficar doente. Ai, tá vendo? Fulano deixou de usar e ficou doente. Ai, Beltrano tá duvidando de tudo. Então, utilize o que te faz bem. Deus não... Garanto a você, meu filho, Deus não tá preocupado com isso. Sabe? Se você usa símbolo... Pode ter certeza. O Senhor da Vida tá só te olhando pela lei divina que tipo de alma você tá se tornando. Só isso. Garanto a você que tem um monte de gente nas prisões. Vou voltar nesse exemplo. Um monte de gente faz um mal danado pra humanidade ainda e tem um monte de símbolos. todo tatuado, todo cheio de berego-dego, todo cheio de... Isso não impediu nada. Tem pessoas que não tem símbolo nenhum e são pessoas maravilhosas. Entende? Então, não é o símbolo que determina o ser humano. É o ser humano que determina o símbolo. Tá bom? Ficou claro? Então, sempre com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Então, veja o que traz paz ao seu coração. Essa é a nossa sugestão. Né? E siga. Eu respeito todo mundo, gente. Eu acho que isso é muito importante. Do mesmo jeito que, obviamente, eu gostaria de ser respeitado nas minhas escolhas, eu respeito as escolhas das outras pessoas também. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é muito importante.